Música Diminui a cada ano, mas ainda é grande a desigualdade entre homens e mulheres no mercado de trabalho. Pesquisa de emprego e desemprego apresentada na Fundação de Economia e Estatística, a FEE, mostrou a inserção da mulher no mercado de trabalho na região metropolitana de Porto Alegre em 2014. A socióloga da FEE, Miriam Detoni, apresentou as conclusões do trabalho, que mostra as diferenças de gênero. Em 2014, as mulheres continuam sendo uma parcela menor dos trabalhadores ocupados. Elas representam 45,8% dos ocupados, enquanto que os homens são 54,2%. A taxa de desemprego feminina continua sendo maior do que a masculina. 6,6% é a taxa de desemprego das mulheres, contra 5,4% dos homens. E as mulheres continuam recebendo rendimentos inferiores. O rendimento feminino, em 2014, a mulher recebia 75,4% do rendimento masculino. Então, as desigualdades vêm diminuindo, mas elas persistem. No trabalho doméstico, as mulheres foram maioria na região metropolitana em 2014. 88,3%. A secretária extraordinária do Gabinete de Políticas Sociais esteve no lançamento da pesquisa. O governo atuará para melhorar a condição das trabalhadoras. A gente pode qualificar, buscar qualificar essas mulheres para que elas tenham um salário melhor, tendo mais qualificação. Para isso, nós temos todos os cursos de capacitação, que a própria Fundação Gaúcha do Trabalho realiza, que podem inserir a mulher no mercado de trabalho, obter uma renda melhor. Eu acho que nisso é possível trabalhar. Agora, se a gente olhar o conjunto da sociedade, o acesso à universidade, nesses números, as mulheres até são superiores aos homens. Mas na ascensão da carreira é que aparecem as barreiras maiores. Neste domingo, será comemorado o Dia Internacional da Mulher.